Olá, vocês perceberam que não teve vídeo essa semana, né? Então, aconteceram várias coisas pra não ter tido vídeo semana passada, quer dizer, né? E, bom, os motivos foram. Bom, eu resolvi fazer o artwork da Elisabeth e eu resolvi fazer seguindo realmente todas as regrinhas pra fazer um artwork bonitinho e tal, realmente pra ficar certo. E eu não sabia que ia demorar tanto tempo e acabou que eu demorei literalmente o dia inteiro fazendo isso. Eu achei que eu ia conseguir terminar, não consegui, porque teve muito detalhe, muita regrinha, muita coisa que eu tive que seguir. Outra, meu programa de... eu acho que nem foi a culpa do programa de edição em si, mas essa foi do PC mesmo. Porque ele ia atualizar e simplesmente ele travava toda hora e porque como o Vegas é muito pesado, ele acabou que não exportou o vídeo. E aí eu tive que esperar ele atualizar pra poder exportar o vídeo mesmo assim, ele ainda continuou travando e simplesmente deletou o vídeo inteiro. Então eu tive que reeditar todo o trabalho que eu tinha feito e, bom, eu tive que fazer tudo de novo, esperar ele atualizar. O computador teve que visualizar duas vezes e eu tive que fechar um monte de programa que eu tava usando e tal, tipo, na área de trabalho pra não ficar muito cheio. Então acabou que eu demorei mais pra fazer as coisas. E, bom, além disso, como é final de semana, por mais que eu goste de ficar em casa, sempre tem alguma coisa pra fazer no final de semana, então não deu pra fazer. E só hoje eu tive um pouco de tempo pra poder fazer isso. Mas eu espero que o da semana, dessa semana, agora, né, ele saia realmente como previsto, que não dê nenhum problema, mas é isso. Enfim, hoje eu vou falar aqui sobre uma coisa que eu já vi vários youtubers falando, na verdade. Entre eles o Digo, eu acho que o Tio Jin também já falou. E o My Conquister também. Também, eu acho que, deixa eu ver, eu acho que o Selby te falou sobre isso também, que não só é idolatria, mas como desumanização. Por exemplo, os cancelamentos vêm muito disso. É você pensar que só porque você tá na internet e vê um monte de perfil com foto aleatória, que quase nunca é foto de alguém, Provavelmente quem tá no meio tá com saber foto de anime e tal, e um nick aleatório, tipo, sei lá, Joãozinho Gameplays. Não pensa que por trás ali tem uma pessoa. E ao mesmo tempo que você pode idolatrar alguém, desumanizando ela, tornando a imagem dessa pessoa perfeita, Coisa que eu digo que é muito relativa, porque tem gente que fala, ah, nada é perfeito. Aí vai da sua concepção do que é perfeito. Mas eu teria que desumanizar essa pessoa como se ela nunca cometesse erros, como se ela não fosse uma pessoa errante. Tanto que até a palavra inanejante não existe, porque nada é inanejante, entre aspas. Então todo mundo comete erros. Então você pode ou tornar uma pessoa, como o povo adora falar, não, o povo em delacração adora falar, Fadas sensatas, odeio esse termo, pelo amor de Deus. Não use isso, sério, é terrível, terrível. Ao mesmo tempo que o povo gosta de criar fadas sensatas, eles também gostam de criar monstros desumanos que são famosos cancelados. Algumas vezes, sim, as pessoas fazem coisas que realmente, peraí, espera aí a moto terminar de passar. O barulho de moto, gente, essa moto é infernal. Eu não sei se dá pra captar, mas toda vez que passa uma moto aqui, na hora que eu tô dormindo, essa porcaria, vai e fica num barulho, assim, um surdecedor no meio da noite. Às vezes ela me acorda com esse barulho. Que inferno de moto, gente. Não, é sério, se você corta o escapamento da moto, você não tem coração, você não tem alma. Você é um ser humano horrível. É sério, não faça isso. E acho que isso até polui, inclusive. Eu acho que devia dar muita multa, uma multa bem cara, porque isso é um absurdo. Enfim, me distrai aqui com a moto, né, fazendo barulho. Mas, enfim, os famosos cancelamentos são por causa disso também. Ao mesmo tempo que tem pessoas que, sim, fizeram coisas horríveis, que realmente... É uma pessoa que, às vezes, até precisa de tratamento, como, por exemplo, o caso do Nivran, que, inclusive, era um youtuber que gostava muito e eu acompanhava por causa dos vídeos dele de Jojo. Ou o caso do PCSiqueira, que, bom, estão envolvidos com... Ou até o Zee, mas o Zee é um pouquinho mais complicado, mas, enfim... Eles estão envolvidos, né, com, enfim... Crianças é uma coisa que, realmente, não é questão de cancelamento. Tá aí, esse é o problema, porque não é você cancelar uma pessoa. Porque o termo cancelamento é, tipo, assim, uma pessoa... Por exemplo, o Nego do Borel, que, uma vez, ele tratou uma mulher trans como se ela fosse um homem. Aí, todo mundo começou a cancelar ele, mas... Gente, não desumanizem as pessoas. Todo mundo é humano e todo mundo erra. Ele errou, tá bom. Foi um erro gravíssimo, foi, mas ele errou. Ou, aonde é, de ficar atacando ele, vamos lá, vamos corrigir ele, vamos explicar o porquê tá errado. Esse é o problema da militância também. Todo mundo só aponta o dedo na cara um do outro e, bom... Simplesmente não explicam porquê o outro tá errado. E, às vezes, ele nunca vai saber e, às vezes, vai tomar aversão a isso. Como, por exemplo, esses inicialzinhos de internet que ficam xingando mulher e falando que toda mulher é lixa, sei lá o quê. Isso é porque, provavelmente, todos nós crescemos em uma sociedade pautada em diversos preconceitos. E, não necessariamente você é uma pessoa que discrimina, mas você tem um preconceito dentro de você. E isso, às vezes, não é culpa sua. Você não tem culpa disso. E é por isso que cabe a gente se desconstruir. Mas, às vezes, por exemplo, quando chega um menino muito novo e solta alguma frase machista, porque ele cresceu num meio machista, todos nós crescemos assim. E, aí, simplesmente, ao invés de você ir lá e explicar pra ele porquê tá errado e porquê ele não pode falar isso, dá uma explicação do porquê realmente ali falar pra ele e ajudar ele. Não. O que as pessoas preferem fazer é excluir ele num canto e xingar ele de tudo quanto é que é nome e, simplesmente, evitar ele pro resto da vida. E ele nunca vai saber porquê ele tá errado e vai começar a tomar aversão a toda mulher que ele vê porque trataram ele assim. E tá tão errado, tipo, nada que justifique, mas... Se ponha no lugar. Se você não conhece muito sobre um assunto, eu acho que o mínimo que eu, pelo menos, iria querer é que alguém me explicasse sobre, é que alguém me falasse. Bom, me desse o mínimo de conhecimento possível pra não falar mais bobagem. Mas, imagina se você não sabe sobre um assunto e todo mundo começa a te excluir. Como, por exemplo, o próprio Lucas no Big Brother. Tem muita gente que fala, ah, Big Brother, reality show, sei lá o que, sei lá o que... Sim, eu também não tenho muita paciência pra reality show, mas... Querendo ou não, é um experimento social realmente, tipo... O povo acha que é brincadeira, mas realmente é. Porque você vê, na vida real, que nem é tão real assim, né? Porque é um reality show, não... A gente não tá num ambiente realmente que a gente costuma ver. Mas já é o suficiente pra gente perceber o quanto a gente tá errado. Por exemplo, o Lucas, que ele falou realmente uma besteira, mas ele se arrependeu, ele procurou melhorar, E mesmo assim, as pessoas não deram atenção pra ele. E evitaram ele o máximo possível, simplesmente por orgulho. Ou o efeito de uma nada. Que é quando várias pessoas estão fazendo a mesma coisa, e você faz, sem se questionar o porquê. E é por isso que eu sempre digo, gente. Se questiona, se questiona sobre qualquer coisa, sobre todo mundo. Independente de quem seja, independente de como seja. Se questione, não aceite um porquê sim, um porquê não. Porque, literalmente, isso te torna cada vez mais ignorante. Você não vai procurar se informar sobre as coisas, você não vai ter tanto conhecimento quanto se você se questionasse. E o efeito de uma nada causa isso. As pessoas já estavam começando a nem saber mais o que o Lucas fez, e já estavam começando a cancelar e excluir ele dentro da casa. Ou a própria Lumena, que é a militante militerrado, né? Que descredibiliza completamente várias causas. Por exemplo, a causa preta. Que, por vários momentos, sim, ela fala frases que realmente são acontecimentos que realmente são verídicos, que acontecem na vida real, mas que nas situações que ela coloca não estão certas. Do jeito que ela faz, é como se ela tivesse criado uma situação só para encaixar o discurso robótico dela. Tanto que eu percebo isso na forma com que ela decorou a palavra fenótipo. Uma pessoa fenotipicamente negra, uma pessoa fenotipicamente preta. Ela decorou essa palavra. E pra que ela decorou? Porque provavelmente ela viu em algum lugar, ou alguém ensinou pra ela algum discurso pra poder lacrar em cima disso. Tanto que ela trata pessoas diferentes, de lados diferentes, de uma forma completamente absurda. Como, por exemplo, ela conversando com um agroboy lá da casa, e conversando com o Fiuk. Como o Fiuk é esquerdo macho, inclusive, qualquer dia eu falo sobre o Fiuk. Ela tratou ele super bem, e o outro cara, simplesmente, dane-se. Mas, enfim, o vídeo foi esse, e... tá aí o meu desenho da Elizabeth. Tchau, tchau, tchau.